A esculipocastano, popularmente conhecido como castanha da índia, tem como indicações primárias a ação anti-edematosa, anti-inflamatória e endotônica para o tratamento de varizes, flebites e outros distúrbios vasculares, como insuficiência vascular periférica, edemas de membros inferiores e demais processos inflamatórios associados a distúrbios vasculares periféricos. A dose usual de tratamento para o aesculipocastano é a base de extrato seco padronizado a 20%, 200mg, o que equivale em termos de dose a 40mg de ecina tomados diariamente em uma cápsula 3 vezes ao dia. A esculipocastano tem como seus mecanismos farmacológicos, principalmente a presença de ação inibitória sobre as enzimas envolvidas no processo inflamatório, como a ciclooxigenase 1 e 2, a 5-lipoxigenase, reduzindo todos os efeitos inflamatórios mediados pelas prostaglandinas, troboxanos e leucotrienos. Inclui também uma ação sobre as enzimas elastase e aluronidase, reduzindo as suas atividades e, portanto, diminuindo o extravasamento plasmático gerador de edema nos casos de edema dos membros inferiores e também controlando a permeabilidade vascular das células do músculo liso vascular, em especial a ação sobre o sistema venoso.